Música Tudo isso? Tudo, e eu faço questão que você experimente todas Música Vem cá Faz tempo que existe essa loja? Faz, faz muito tempo Era uma lojinha lá em Ipanema, só pra surfistas Mas foi crescendo, crescendo e virou uma das maiores redes do país Tem loja em tudo quando é capital Sei E quem é o dono dessa loja, hein? Pera, você não conhece? É o famoso Alex Condeira Um voodoo Voodoo é um cara do mal, negativo Dá pra você ver? É aquele cara ali, ó O próprio Conde Draco Serviu? Ficou perfeito tudo Quero apresentar a vocês Jack Prazer Jack é uma pessoa muito importante pra mim É meu advogado Ele que vai cuidar do nosso contrato Ih, esse negócio de contrato Isso é tão complicado Não, não se preocupe Nós temos um contrato padrão pra stop models Não vai haver problemas Então Vamos passar pelo escritório Alex, Alex Vai, dá licença Perdão Alex, o Gaspar tá te esperando a hora de lá dentro E pelo jeito também atacado Gaspar, de novo? Oi, Alex Oi, Gaspar Será que não dá pra gente conversar mais tarde? Eu tô com o pessoal aí Tudo bem Só tem o seguinte, hein Você não vai receber as pranchas novas hoje, não Por que não? O Marcelinho saiu fora Largou o serviço Não quer mais pintar as pranchas Diz que você não paga ele há mais de dois meses, aí Droga Como é que eu fui me esquecer? Aliás, só pra você ter uma noção É o seguinte Eu também não vejo a cor da grana, Alex Há muito tempo Se é que você quer saber Eu tô zerado Sabia, companheiro? Zerado É o seguinte Eu tenho cinco bocas esfomeadas lá dentro de casa Pra dar de comer Você tem certeza que quer levar mesmo essa calça? É, eu não sabia que era tão cara Ó, se você quiser Eu posso descolar pra você Isso aí direto do fabricante Pela metade do preço É que eu fui com a tua cara Não, obrigado Eu vou levar assim mesmo O dinheiro vai acabar de qualquer jeito Tô te achando nervoso Assim, meio esquisitão Contrariado O que que é? Aconteceu alguma coisa? Desastre O quê? Marisa me abandonou É Isso também não me surpreende, né? Ela fez a mesma coisa comigo Lembra? Ah, qual é, Alex? Contigo foi completamente diferente A história contigo é outra Ela foi só tua top moda Mais nada, compadre Comigo não Ela é mãe do meu filho Só minha top moda, né? Tá Você sabe que não foi bem assim, né? Alex, não vamos mais conversar sobre esse assunto, não Falou? Já tem sete anos Chega Vamos dar um tempo aí Você não veio aqui pra falar da Marisa, não é? E você já tá com o seu cheque, ó Tá? Ó, Alex, peraí Tem coragem de me apresentar essa mixaria aqui? Caspar, isso é um adiantamento do meu dinheiro pessoal O teu dinheiro você recebe no fim do mês Ah, a gente tá em crise, você sabia? Vem cá Como é que eu faço pra falar com esse tal de Alex Kundera aí? E por quê? Tá querendo trabalhar na loja? É, sei lá, né? De repente... Não, mas não tem vaga, não Tá tudo ocupado Estão dizendo que ele tá querendo reduzir os empregados pela metade Com tensão, né? Ah Ô, Gaspar E aí, tudo bem? Tudo mal Mal como sempre Péssimo olhar, Naná Ó, se você quiser Eu posso passar lá na tua casa de noite Pra dar uma força lá Fazer o jantar Ficar com o Leno Não, não precisa não, Naná Não precisa não Tudo bem Valeu o esforço aí O negócio é o seguinte Quando as coisas dão errado Dá tudo errado na vida da gente É impressionante aí Eu tô com seis pranchas pra terminar lá em casa pra pintar E não aparece um diabo de um pintor que me pinte aquelas pranchas Marcelinho saiu fora Marisa me abandonou Ainda por cima, vem lá de cima agora falar com o Alex Olha isso, ó Alex me humilha com essa merreca desse chequinho Vê se pode A Carla e o Raul despedidos E você já avisou eles dois? Não Eu dei a eles um presentinho de casamento Duas semanas na Bahia Que assim a Carla não vai estar aqui Pra atrapalhar o lançamento da Duda Então o Gaspar saiu chateado daqui O que que houve? Vocês brigaram? Gaspar Não aguento o Gaspar Olha, eu tô por aqui com o Gaspar Ei, meu Ei Olha Posso levar um papo com você? Depende Você tá precisando de um pintor, não tá? Tô sim, por quê? Então tava Por quê? Eu tenho um pintor pra você Quem é? Eu Ah, qual é? Compadre, tenho mais o que fazer Meu, eu arregaço no desenho Seu o quê? Meu nome é Lucas Tá o maior problema que eu tô caído, sem grana Não tô zerado É, eu só preciso de casa e comida Pois é, minha casa tá um crowd total Gente saindo pelo ladrão Mota o louco Eu fico em qualquer lugar Às vezes a grana demora a pintar Eu sou paciente Meu, você tá precisando do pintor Eu preciso desse trabalho Eu tô no maior sufoco Por que que você não arrisca? Então vamos nessa, compadre Pelo menos o rango que você descola lá em casa Vambora Alex, o Gaspar é seu irmão Ih, eu não gosto quando você vem com lição de moral Sabia, Jack? É que eu conheço você e o Gaspar há tantos anos Eu me lembro da sua mãe Da separando briga de vocês dois Vocês já não são mais criancinhas, né, Alex? Jack, não fala na minha mãe Alex, a dona Morgana é a sua mãe E a mãe do Gaspar também É um fato que você não pode descartar Dona Morgana É duro ter que chamar aquela maluca de mãe Eu gosto muito dela Onde será que ela anda? Deixa a dona Morgana, Jack Tomara que ela seja bem longe Porque quanto mais longe ela estiver, melhor Boa tarde, madame Boa tarde, gastor O que vai ser? Sem água e sem fita 5 mil dólares dá, não dá, capaí 5 mil dólares dá, não dá, capaí 5 mil dólares dá, tudo pago Olha a senhora que gritaria é essa Quem arremia haste? Quero atente aí Monstro! Cumprimenta as nossas hóspedes. Esse é meu filho, Alex Júnior. Alex Júnior, encantado, madame. E aí, colega, tu? Oi, Júnior. Vai pro seu quarto. Com licença. Com licença. Com licença. Quer que eu te fale mesmo desse Alex Pundeira? Eu vou te falar, brother. O Alex Pundeira é o maior mistério que eu conheço. Conheço ele há 40 anos. E há 40 anos ele é um mistério pra mim. É isso aí. Você conhece ele há 40 anos? Conheço ele há 40 anos. Ele é meu irmão, brother. É irmão de sangue mesmo. Irmão mesmo. É mesmo, né? Sal e açúcar, água e vinho, café com leite, pão e manteiga. Sucesso e fracasso. Só que ele é o sucesso e eu sou o fracasso. A diferença é essa. Ele é casado? Viúvo. Minha cunhada morreu há 8 anos num acidente de automóvel. Ele tem algum filho? Tem um. Alex Júnior. Pera aí. Desculpa pra eu perguntar, mas você é algum repórter? Tá fazendo alguma pesquisa? Tira? Olha, olha. Não é nada disso, não. É curiosidade só. Não é nada disso. Duda, você vai ter tudo com o que sempre sonhou. A sua foto vai sair em todos os jornais e revistas. Você vai aparecer na televisão. Vai ser convidada pra festas formidáveis. Vai perder a conta dos convites e das pessoas interessantes que você vai receber. E mais. Nós vamos viajar. Londres, Paris, Roma, Veneza. Você vai amar, Veneza. Tudo isso será teu. Tudo isso será teu se me adorares. Maria Eduarda. Como é? Lembra da tentação de Cristo? Do alto de uma torre o demônio lhe ofereceu tudo. Se ele o adorasse. Maria Eduarda. Eu sou o demônio. Não, Alex. Você é o anjo. Olá. Um brinde. Obrigada. A você, Duda. Sucesso. Dinheiro. Amor. Com licença. Ela está aqui. Desde ontem. E instalou-se no quarto da Carla. Alex. Baby. The book is on the table. And all. And all. Você está louca? Sete anos, Alex. Eu esperei sete anos. O que te faz pensar que eu ainda quero alguma coisa? Meus olhos. Ai, Alex. Eu não estou cega. Durante todo esse tempo. Esses sete anos. Eu sempre senti. Que você ainda me quer. Que você me deseja. Hum? E o Gaspar? O Gaspar. Foi um erro. Digamos que... Eu escolhi o irmão errado. Ah. É, você tem razão. Eu vou mandar a Simone passar suas coisas pro meu quarto. São sim, são... Sete anos. Não, Alex. Não. Por enquanto. Eu não estou te entendendo. Você vai casar comigo? O seu irmão surfista nunca regularizou a situação comigo. Eu continuo solteira. Casar com você? Hum. Comunhão de bens. Posso saber em que você está achando tanta graça? Você, Marisa. Você... Você me troca pelo meu irmão. Vai viver com ele. Tem um filho com ele. Sete anos depois você vem à minha casa. Diz que quer casar comigo. E ficar com metade de tudo que eu tenho. Tudo bem. Eu vou embora. Você vai embora. Vai pra onde, Marisa? Onde você vai ficar? Eu sei que o Gaspar está sem um sustão furado. Não tem importância. Eu batalho o emprego. Hum. Vai o quê? Vai tentar se relançar com o modelo? Você não acha que seu tempo já passou? A essa altura você se relançar, eu acho que seria patético. Calma, minha querida. Sem perder a calma. Nós somos pessoas muito parecidas. Somos bons jogadores de pôquer. Eu preciso de tempo. Tempo pra pensar. Enquanto isso... Você fica no meu quarto. Então você vai pra rua. Eu prefiro dormir num quarto de empregada. A passar uma noite com você, Alex. Júnior. Você me leva pra dar uma volta na praia? Ih, eu odeio tudo que é saudável. É, mas eu posso quebrar seu galho, tá vivo? Valeu, cara. Dona Simone. Por favor, a Marisa vai sair do quarto. A senhora aproveita e tira de lá as coisas da Carla. Quem vai ficar lá agora é a Duda. Pois não, doutor Alex. Tem um belicho no quarto da Cida, não tem? Tem, não tem Cida. Vê lá que a Marisa vai ficar. Que não falte nada a ela. Parece que você vai ter companhia. A cidade enlouquece sonhos tortos Na verdade, nada é o que parece ser As pessoas enlouquecem calmamente Viciosamente E sem prazer A maior expressão do mundo Cleide. Oi. Cadê a Duda? O que foi? O que foi? Ai, que bom. Imagina, eu sonhei que isso tudo era um sonho Eu tava costurando em Salvador O motorista já colocou suas malas no quarto de hóspedes Ai, que bom. E as da Duda? Eu tenho um quarto especial pras minhas top models Cadê a Duda? Ai, ela saiu, ela foi dar uma voltinha com aquele seu filho Tão simpático Ela saiu com o Júnior É Preto 26 20 a 40 60 Faz 120 Sr. Baby O que o que vai ser hoje? O Escote? 20 a 40 6 20 a 40 Novas cartas e novo banqueiro 20 a 30 20 a 40 20 a 40 20 a 40 20 a 40 20 a 50 20 a 40 22 a 40 20 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 a 40 Ela é uma mulher maravilhosa que está jogando. Vermelho. Madame Morgana, uma milionária brasileira. Preto. 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 Treze. Treze. Eu tenho a força! Supergão, vou atacar! Eu disse que ia atacar, Maradona! Me larga, me larga, caveira! Peguei remédio, cara, no pulo! Essa aqui é o John Lennon Cundera. John Lennon? John Lennon Cundera é o caçula. Essa é a maior peste de todas. Vai lá pegar o Maradona. Vai lá, John Lennon. Aqui o resto da família. Elvis Presley Cundera, Ringo Starr Cundera e Jane Fonda Cundera. Paula Macatney. Essa aí não fui eu que vai dizer. O nome dela é Olivia. Não precisa dizer mais? Aí, turma, esse aqui é o Lucas. Lucas é grafiteiro da maior qualidade. Eu não disse a vocês que tudo pintam nessa vida? Puxa aí, pintou o pintor, galera. Pintou o grande pintor, o grande Lucas. Não vai me decepcionar agora. Opa, e aí, galera? Salve, grande Júnior! Onde é que descolou essa gata maravilhosa, princesa? É a Duda, minha nova namorada. Que desgraçado. Ih, peraí, gente. Para com isso. Oi. Oi. Pô, qual é? Já se conhece? Intimamente. Você até acorda a cuequinha dele? Peraí, gente. Peraí. Ô, Dini. Peraí, né? Não teve graça nenhuma, sacou? Ih, Dini, foi só brincadeira. Você tem que ter mais humor. Com coisa séria não se brinca. Dá pra você parar aí? Calma aí, gente. Dini, sabe? Eu tenho uma novidade pra te contar. Que novidade? Ah, não vai. Dá pra falar alto, sabe, Dini? Aqui tem essas coisas. Não, peraí, não. Dini, não posso contar. Então fala baixo, né? A Marisa tá lá em casa. Que? Chegou ontem, de Malicuia, e disse que vai morar lá. Que cachorro! Coitado, Gaspar. Ele vai ficar arrasado quando souber. Ô, Leandro, você tem que entender que você já é um adulto. Já tem sete anos. Já é um adulto. O adulto tem que se conformar com as surpresas que a vida apronta pra gente. Eu não sou um adulto droga nenhuma. E eu quero minha mãe. Você pensa que eu também não quero? Pensa que eu também não gosto dela? Você pensa que perder a mãe é pior que perder a mulher? Tá pensando que é mole? Como é que você acha que eu tô me sentindo aqui? Eu também sou amarradão naquela... Aquela ingrata. Não fica assim. O que você acha que a mulher era o meu abrigo? Perdi bem meus pensamentos, eu olhava o mar. Você dorme em cima ou embaixo? Você dorme em cima ou embaixo? Embaixo. Embaixo. Ok. Com licença. Com licença. E agora estou esperando Que você venha me buscar O meu coração De saudade Me encontra Saudade A samba foi tranquila O que não vai começar A vida já não tem valor Se você não voltar E você venha me buscar O meu coração já me bate Deixando-me saudade E a senhora foi tão bonita Posso pedir um favor? Não me pode deixar Abaixa Ou desliga essa porcaria E você já escreveu A sua cartinha pro Papai Noel Nunca vi Papai Noel, Francis Nunca ganhei presente nenhum Tu acha que Papai Noel existe? Que? Um carro detenado Sem pneus Abandonado numa cidadezinha qualquer de beira de estrada Essa é a única pista que temos Sobre o assassinato de um cidadão estrangeiro Um importante industrial alemão Dou a vocês 24 horas Ouviram bem? 24 horas Agora vão trabalhar Vão! Entra! Detetive Silas se apresentando, xerife Meu velho e bom Silas! Quanto tempo! Tá firmão, hein? Como sempre Serra Obrigado Aceita um cafezinho? Não, não Cortei o cigarro Cortei o café E é bom cortar esse charuto aí Senão vai morrer mais cedo Ora, Silas Você sabe que meu pai fumou charuto até 80 anos? É, mas seu pai não vivia numa cidade poluída Que nem essa aí que nós estamos É verdade Menino, uma coisa Como é que tá a vida de aposentado? Uma porcaria É, agora eu virei filho da minha filha, neto dos meus netos, por aí Dá pra fazer um servicinho pra mim? Ah, eu já sabia Tava cheirando isso daí Um servicinho, é o mojão que vem aí Mas é bom pra desenferrujar Você tem acompanhado as notícias sobre o assassinato do alemão Bertolt Werther? Ah, o alemão, sei O que eu vou te falar é confidencial Aparentemente trata-se de um assalto Mas ontem eu fui procurado por um agente da polícia federal O Mendonça, você conhece? Claro, o Mendonça A Interpol está interessada no caso E a polícia alemã também Drogas Provavelmente Ou coisa pior O que eu sei É que os alemães não estão muito tristes com a morte do Werther Mas estão exigindo uma investigação Minuciosa E discreta Você está me entendendo, não é? Entendi, xerife Entendi muito bem Investigar, tudo certinho, direitinho Mas nada a oficiar Exatamente Se for uma padrilha de traficantes E o Werther estiver envolvido É uma coisa Se não for E pista Sobrou alguma? Eu acabei de dizer que não Mas sobrou sim E aí E aí Tem certeza? Tenho certeza, é esse o carro. Eu até anotei a chapa e joguei o milar no bicho. E o rapaz e a mãe desapareceram. Ah, eu acho que a minha amiga Suzana já não tá mais entre nós. Ela tava muito mal, delirava, falava que queria ir ver o mar, imagine. E o rapaz? O Lucas? Aquilo não prestava, passava as noites na rua sujando as paredes. Sujando as paredes, como? Fazendo desenhos horrorosos. Grafite. Isso. E a senhora ficou com a chave do apartamento. Fiquei. Mas ele não voltou. A senhora pode me emprestar a chave? Dá uma olhadinha, por favor. Obrigado. Depois a gente se faz. E aí A senhora pode me emprestar a chave do apartamento. A senhora pode me emprestar a chave do apartamento. A CIDADE NO BRASIL 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 Bertrand Werther Era um velho amigo do Brasil Sua morte abalou o meio empresarial de São Paulo Seu corpo, após a autópsia, já foi levado para Munique O que é isso? Pode ter nele? Vai ver que ele também odeia essa comida horrorosa aí Onde é que você vai? Eu já volto, tá? O que é que você tem? Nada Me deixa sozinho Ah, fala aí, vai Não enche o saco, tá legal? Olha aqui o Paulistinho, irritado Tá pensando o que é quem, hein? Espera Desculpa Eu não tô legal Já deu pra notar Então fica aí sozinho, tá? Não, espera Fica aqui comigo Por favor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim E eu oceano E esqueço que amar É quase um ator Pai, ai, 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 pai Cadê a Duda? Não sei, pai, não sei Ai, 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 minha orelha, pai Acho que tá lá fora Ah, então você vai me esperar no carro Deus me livre de ter um pai como o senhor, tio Alex O sentimento é recíproco, minha sobrinhazinha, querida Ô, tio Alex Eu tava mesmo precisando falar com o senhor Que eu queria dar uma olhadinha no contrato Porque eu acho que tem alguma coisa errada aí Ô, pirralho, vem cá Passa pra ali, passa Passa pra ali, fica ali, bonitinho, tá? Ô, tio Alex Seu fermão sujeira com o Marcelinho, sabia? O cara tá na maior bronca contigo Ô, Elf Deixa teu tio em paz, hein? Obrigado, Gaspar Qual foi, Alex? Eu venho aqui procurar o Júnior e a Duda A Duda deve tá na praia, hein? Pô, assim, não vai Brincadeira, esse cara aí Ô, esse cara fica puxando a orelha da Jane aqui o tempo todo O amor do cara, isso sim Também dou nele, assim Por que você é tão triste assim, Lucas? A Duda deve fazer qualquer coisa pra essa tristeza passar Duda? Meu amor, se você for embora Sabe lá, sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Ora, dando fora, hora, bola O irresponsável, pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu me juro Não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem o passado e nem o futuro Meu amor, não vai haver Conferência familiar urgente Vamos sortear qual de nós vai contar pro Gaspar Que a nossa querida ex-madrasta Tá morando com o nosso adorado tio Alex Aquela mocréia Bruxa Bundona Eu não quero Esse mundo em preto e branco Que eu não posso explicar Eu não quero Que a vida venha pronta Ensayada Pra agradar Não sei como te falar Mas deixo meus recados Que por onde você possa passar É Nos luz da cidade Pra te cercar Nem sei onde quero chegar Mas seja onde for Rio, Paulo e Céu, Nova, Téu e Paris Eu só quero Eu só quero ser feliz Eu só quero Quero ser feliz Top Model Apoio Seda Spray para pentear Facilita o pentear Sem deixar oleoso E Camil Saudável É comer bem O retrato falado vai contar a história da Leia Campos A Leia é do tipo de mulher que põe a boca no trombone Quer dizer, no apito Aliás, ela foi a primeira no mundo a pôr a boca no apito Vocês vão ver Eu fui filha única até oito anos de idade Então, eu era dividida em dois filhos Eu era o filho de meu pai Então eu me transformava num garoto E a filha da dona Belinha, né Quer dizer, a parte feminina Que pertenceu a minha mãe Leia, olha o que eu trouxe pra você O que é isso? Bola de meia Pra não ser nas minhas bonecas? Na boneca com a sua mãe Isso aqui é pra jogar bola Vamos Então eu chegava na escola Com a bolinha de meia Que meu pai tinha feito pra mim E os meninos faziam lá o paroim Pra escolher os jogadores Ia me deixando Ia me deixando Ia me deixando Não me punha Olha Ninguém vai me escolher? Menina, não joga no meu time Nem no meu Tá bom Se eu não jogo, minha bola também Volta aqui, volta aqui Você vai jogar no meu time Não, no meu No meu No meu No meu Eu jogo no tempo em cada time Então eu acabava jogando Por livre, espontânea e pressão Eu queria ser jogadora de futebol Já na fase adulta Que eu tentei Eu montei um time de futebol Com professoras de educação física Da escola que eu fiz O curso de educação física É um esquema tático muito simples A Lindauro pega a bola na intermediária E cruza rápido pra das dores Das dores passa pra mim Que lança em profundidade pra Chiquinha Chiquinha arremate e faz o gol Entendido, menina? Só um detalhe Pode falar, pode falar Que vai ser o time adversário Por constituição No Brasil era proibida a mulher jogar futebol As mulheres brasileiras tiveram que enfrentar muitas proibições Elas só puderam fazer cursos superiores Depois de 1879 Só em 1928 Puderam ir às Olimpíadas Só em 1932 Puderam votar E só em 1979 Puderam jogar futebol Eu não tive como Extravasar o meu sonho De jogar futebol Então fui jogar vôlei É parceiro O seu negócio é estágio de futebol mesmo É, mas não deixa a mulher jogar Então vai ser juíza Pelo menos você fica dentro do campo Eu fiz o curso de árbitro Na Federação Mineira de Futebol Em Belo Horizonte E quando eu me inscrevi Não me rejeitaram Me aceitaram pra fazer o curso E no dia de entregar o diploma Não queriam me dar o diploma O senhor não quer me dar o diploma? Então comecei a brigar com o senhor João Avelange em 1970 O verdadeiro nome de João Avelange É Jean-Marie Faustin Godefroy Avelange Ele nasceu em 1916 E participou de duas Olimpíadas Em 1936 na natação E em 1952 no polo aquático Foi presidente da Confederação Brasileira de Desportos Por 16 anos Nos anos 70 Envolveu-se com o comércio de armas E se elegeu presidente da FIFA Onde ficou por 24 anos Colocou seu genro Ricardo Teixeira Na presidência da CBF E eu posso saber por que o senhor não quer me dar o diploma? Aí ele disse que a Constituição proibia Eu levei a Constituição lá A Constituição diz que As mulheres não será permitida A prática de desportos incompatíveis Com as condições da sua natureza Quer dizer, eu não posso jogar Mas eu posso apitar Então ele disse que a Constituição óssea